Bem legal, parei aqui do lado da mercearia, Brasília dos Mamonas Assassinas, Brasília Amarela tradicional, o carro é antigo, o carro é velho, mas olha ali do lado do volante, por dentro do volante, do raio do volante, o pendrive, a tecnologia está presente no carro antigo, numa cidade muito antiga com as ruas de paralímpica e tudo, interior de Minas Gerais, sul de Minas, uma cidadezinha minúscula, minúscula, tem uma parada bem diferente, que nas outras cidades normalmente se para perto da calçada, já que se estaciona nessa calçada ou na outra, agora aqui, na cidadezinha pequena, se estaciona no meio da rua, e tem uma árvore para separar um lado da rua do outro, não só uma, várias árvores, todas as ruas são assim, e essa estaciona no meio da rua, que é bem curioso, mas aí está o vídeo que eu quis gravar para hoje, marcando essa curiosidade de uma cidadezinha chamada Cambuquira, no sul de Minas Gerais.